Para nós, que só vai libertar o filho único, que nasceu de uma manjedoura, que nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Para quê? Para os pastores que nos adoraram, para nos glorificar. E nós temos certeza de que aquele menino que nasceu, cresceu, ele veio nos libertar, transformar, nos trazer todo dia um refugério, uma palavra de vida, porque a palavra escrita, a palavra viva, e ele quer nos transformar e quer nos salvar. Por isso nós temos que adorar o Senhor todos os dias, porque sabemos que ele já está no meio, sabemos que ele vive no nosso meio. Se nós não estamos vendo, nós temos a certeza de que ele já está aqui. Nós temos a certeza de que nas nossas provações, Cristo está no meio. Nos nossos desertos, Cristo está no meio. Jesus nunca vai dar uma prova se ele está no meio. Ele nunca vai te dar uma prova sem que tenha certeza de que você vai ser capacitado por ele, porque sozinho nós não somos capazes de nada. Vamos atravessar junto com ele, dando glória, glória e glória. E glória a Deus nas alturas. E vai na terra porque Deus nos ama, é aquele que Deus quer ver. Por isso Deus nos deu o Seu Filho, e muitas vezes nós queremos tirar o foco da palavra. Mas não devemos aceitar, porque sabemos de que nós temos Cristo. Nós temos Cristo com Deus vivo, com Deus Cristo em pé, salvo, transforma. Ele dá, Ele tia a hora que Ele quer. Ele é Deus, Ele é o nosso Salvador, e Ele veio para nos amar, para nos reivindicar, entendeu? E até aqui Deus me deu. Amém. Amém, irmão. Vamos tocar de pé. Vamos lançar uma de palmas para o Espírito Santo também. Porque nós estamos como Maria aqui, nós estamos escolhendo a boa parte. Nós estamos aqui para adorar Jesus, e grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Novos planos, novos sonhos. Então vamos declarar esse louvor, amém? Amém. Que nós estamos aqui para fazer nas suas vidas. Amém. 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 planos novas conquistadas esperam por nós e o que não ouviu ouvindo o céu ouviu o que Deus preparou para nós o que Deus preparou para nós família pode sonhar mãe teu filho vai voltar sai na mesa o pão não vai voltar não vai voltar não vai voltar promessas se cumprirão bênçãos te seguirão não vai voltar o que passou passou o nome de Deus chegou o nome de Deus chegou novos sonhos novas beijões novos sonhos que esperam de ti novos planos novas notícias que esperam por nós o que não vai voltar Amém. 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 Então vamos louvar o Senhor de Samo. Amém. 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 Neste Queimendo de mim 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 Eu te renunava Eu me adagaria Eu me adoro Eu me adoro Eu me adoro Eu toso outro Doido Eu te adoro Eu te adoro Vamos colar as mãos pro céu E cantar como se fosse uma oração mesmo Faça dessa música a sua oração Pedindo mais dele Viver de você Quanto mais dele tiver dentro de você Quanto mais você Não faça que eu vou a sua oração A nossa vida Não faça Não faça Não faça Não faça A nossa vida Vamos lá. 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 Vamos lá.